Você já viu um navio indo ao mar pela primeira vez? Assim que ele é construído novinho em folha, já viu essa cena? É sobre isso o vídeo de hoje. Queridos marujos do canal Tecnologia Portuária, bora embarcar com a gente em mais um vídeo de curiosidade? Os diques secos são uma parte essencial da construção e manutenção dos navios. Eles são basicamente canais de concreto conectados a vias navegáveis. Depois que parte dessa construção é concluída, muitos estaleiros começam a montar as peças dentro de um dique seco ainda não inundado. Quando o navio está pronto para ser lançado, a água é bombeada para dentro do canal até que o nível fique igual ao das áreas externas. É um balanceamento entre as áreas. Quando isso acontece, o portão é aberto e o navio pode navegar para fora. Esse mesmo processo é utilizado quando o navio precisa de reparos ou de pintura. Após entrar no dique inundado, bombas potentes removem lentamente a água, imagina a força dessas bombas para tirar a água de dentro do dique, permitindo assim fácil acesso ao casco do navio. O encaixe do navio no dique parece um balé, tem que ser sincronizado. E ele varia conforme o tamanho da embarcação e as capacidades do estaleiro. Por exemplo, petroleiros são alguns dos maiores navios de operação. E por deslocarem uma enorme quantidade de água, não conseguem manobrar bem em baixas velocidades. Por isso, rebocadores e cabos de reboque são frequentemente utilizados para posicioná-los corretamente dentro do dique seco. A embarcação precisa ser colocada diretamente sobre os suportes para evitar danos quando a água for removida. Dependendo do tipo de reparo ou manutenção, um navio desse porte pode passar mais de um ano no dique seco. Ali estacionado, esqueci. Sendo limpo, tratado contra corrosão, repintado com tinta anti-incrustrante, crostas. Por isso que quando você não tomava banho em casa, só me falava que você ia ficar com craca, igual o navio. Quando o trabalho é concluído, a água volta a ser bombeada e a embarcação é levada ao mar com o auxílio de vários rebocadores. Depois de liberado do estaleiro, o navio pode seguir para o mar aberto. Em alguns casos, raros casos, grandes embarcações conseguem realizar pequenos reparos enquanto ainda estão no mar. No entanto, quando há danos mais graves, principalmente abaixo da linha d'água, a ida ao dique seco costuma ser a melhor opção. Naquela área do calado, né? Estaleiros ao redor do mundo estão equipados para realizar estes tipos de reparo. Eles podem incluir desde consertos no casco, até falhas no motor, ou até danos por incêndio. Inclusive, temos um podcast gravado com uma pessoa que contou a história do Maersk Londrina, que foi um navio que pegou fogo, tá? Depois confere esse podcast. Como os diques secos variam em tamanho e profundidade, às vezes, grandes embarcações danificadas precisam viajar longas distâncias ou até mesmo serem rebocadas por milhares de quilômetros até chegar no estaleiro mais próximo. Em casos extremos, embarcações especiais de docagem podem ser usadas para levantar os navios danificados da água e colocá-los em terra firme. Imagina a potência desse tipo de embarcação para conseguir arrancar uma ou outra embarcação dentro da água. Só que um dos maiores desafios nos reparos é a remoção e substituição de hélices. Você sabia que o hélice do navio é masculino? Pelo nome masculino? Esses hélices gigantes podem pesar milhares de quilos, toneladas, exigindo guindastes poderosos para retirá-los do sistema de propulsão. Operações desse tipo simplesmente não podem ser realizadas em mar aberto. Além disso, às vezes, a única maneira de acessar outros componentes do sistema de propulsão é removendo o hélice. Uma das partes mais importantes da manutenção de um navio é manter o casco livre de substâncias corrosivas. Qualquer rachadurazinha do casco pode gerar um grande incidente marítimo. Cracas, fungos e outros organismos podem danificar o casco rapidamente, por isso tem que tomar banho todo dia, viu? Para não ser não juntar cracas. O problema mais comum que afeta as partes submersas é a exposição à água salgada. Com o tempo, o mar pode começar a remover camadas as protetoras da tinta se infiltrar em rachaduras e algumas fendas e pode até desgastar o casco. Com a técnica de jateamento de água, que em inglês eles chamam de hydroblasting, as equipes de manutenção conseguem remover todo o material corrosivo e restos de tinta antiga. Quase todos os navios modernos são pintados com um revestimento especialíssimo conhecido como tinta anti-incrustrante. Não vai passar essa tinta no seu cabelo nem na sua pele, tá? Tem que tomar banho sim. Isso é especialmente importante para grandes embarcações de aço e de alumínio. Essas tintas contêm compostos químicos como o óxido cuproso e outros compostos de cobre, além de biocidas. Esses compostos impedem o crescimento de cracas e outros organismos, além de criar uma camada protetora contra a corrosão. Aplicada em camadas, essa tinta também melhora o fluxo da água sobre o casco, o que contribui para o desempenho da embarcação, né? A Marinha dos Estados Unidos, por exemplo, trabalha com grandes estaleiros para construir e manter seus navios, como, por exemplo, o Newport News Shipbuilding e o Ingalls Shipbuilding. Opa! E o Ingalls Shipbuilding. Esses estaleiros contam com enormes diques secos, alguns grandes o suficiente para comportar um porta-aviões da classe Nimitz, como o USS Carl Vinson. Imagina o tamanho de um navio porta-aviões para ele caber dentro de uma estrutura desse. No estaleiro naval de Pugget Sound, o Carl Vinson passou quase um ano sendo reparado e renovado com um custo total de... Senta aí, senta aí, você ouve. 367 milhões de dólares! É isso mesmo. Com 101 mil toneladas e 1.100 pés de comprimento, é necessária uma coordenação precisa entre rebocadores e a equipe do dique seco para colocar o navio na água com segurança. Felizmente, para a nossa alegria, todos sabem que a prioridade é garantir a segurança dessa embarcação, avaliada em somente 10 bilhões de dólares. Assim como acontece com navios comerciais, a Marinha dos Estados Unidos, por exemplo, também tem acesso a diques secos flutuantes especiais. Esses diques flutuantes são plataformas autônomas ou embarcações de levantamento pesado que podem alterar sua profundidade ao tomar e liberar água. Isso, de certa forma, inverte o processo tradicional de docagem, com a plataforma enchendo seus tanques de lastro para afundar até a profundidade necessária. Música A embarcação é, então, posicionada e os tanques de lastro são esvaziados lentamente, com muito suspense, e conforme isso acontece, a plataforma se eleva até que o navio e o converse fiquem acima do nível do mar. Em alguns casos, as equipes de reparo já estão a bordo da plataforma e, em outros, é necessário transportar a plataforma até um estaleiro. Música Os diques secos continuam sendo uma parte vital da construção e manutenção de navios. Assim, eles permitem reparos, melhorias, repinturas que prolongam a vida útil dessas embarcações que não são nada baratinhas, né? Esse processo garante que os navios, sejam eles comerciais ou militares, permaneçam operacionais e eficientes, senão eles vão acabar gerando mais custo, né, do que benefício. Mesmo que eles enfrentem ambientes desafiadores como o mar, água salgada, né, as cracas do mar, os organismos. Então, esse processo é muito importante para manter a eficiência dos navios. Além disso, os avanços tecnológicos e novos materiais vão tornando essas manutenções cada vez mais eficazes, ajudando a manter a segurança e a funcionalidade das embarcações. Até porque, quanto mais sujo o casco do navio, quanto mais difícil a navegabilidade, mais combustível ele consome. Combustível de navio é caríssimo. E assim, encerramos o vídeo de hoje sobre diques secos e a manutenção de embarcações. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos como esse. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. No próximo vídeo. Tchau, tchau.